E nessa semana eu tô trazendo você no departamento de telemarketing da TVA, que aliás, tá assim, olha, a todo vapor, o pessoal assinando, mas também puder. A São Paulo inteirinha pode ter TVA, então o pessoal tá ligando, tá assinando, a gente vê que todo mundo quer ficar por dentro do que acontece, né, em matéria de esportes, porque eles têm aqui o canal exclusivo ESPN, não é? ESPN Brasil, que é um canal só de esportes pra você ficar por dentro. Tem o HBO, que é um canal de filmes, tem mais de 400 filmes por mês, tem vários estilos também, tem os filmes românticos, tem os mais, né, assim, infantis, enfim. Tem muita variedade, inclusive o Ero Channel, que é um mix de canais europeus, onde você também vai conhecer a respeito de cada país europeu. Tem o canal exclusivo português, que é o RTPI, pra você saber sobre músicas portuguesas, as programações, é sempre muito gostoso. E o History Channel, eu acho bacana a gente comentar do History Channel, que é um canal onde você vai ficar por dentro da história do mundo, vai ficar por dentro da biografia de várias personalidades que marcaram a história. E tem os outros canais também, que são o CNN, pra você saber a respeito de notícia, tem também o Cartoon Network, que a criançada adora, e o preço, assim, campeão. Só pra você ter uma ideia, taxa de adesão pra apartamentos, parcelas de R$10,00 por mês. Taxa de adesão pra casas, parcelas de R$18,00 por mês. E a mensalidade, pra você ter uma ideia, R$49,50, pra até 45 canais. Quer dizer, é um preço legal pra você realmente ficar por dentro de tudo. E nesta semana, a Ângela tá até segurando essa bola aqui, porque quem assinar TVA vai levar essa bola de brinde? Vai levar a bola de brinde, com certeza. Tá ok, com certeza. Eles vão ficar com a promoção durante a semana, até sexta-feira, de segunda a sexta, das 9 da manhã até as 9 da noite. Sábado e domingo, das 9 da manhã até as 6 horas da tarde. O telefone 829-8000, pra você assinar já a TVA.